No âmbito das celebrações do mês da Cultura Nacional, abril, a Direção-Geral da Cultura organizou um show de celebra com o Grupo Plapatela de Praia Melão no Liceu Maria Manuela Margarido. O objetivo é de transmitir valores por detrás da referida manifestação cultural. O objetivo é de transmitir valores por detrás da referida manifestação cultural. Sleva é uma das manifestações culturais de São Tomé e Príncipe que tem caído em desuso. Por isso, a Direção-Geral da Cultura tem criado um mecanismo para reverter este cenário. Este show, que se encerra no mês nacional da cultura, em que o palco foi o Liceu Maria Manuela Margarido e com uma plateia constituída por jovens e adolescentes, a iniciativa teve como objetivo transmitir valores da cultura nacional a esta geração. O objetivo essencial é transmitir conhecimentos de geração para geração, visto que algumas manifestações culturais estão a cair em desuso, então é emergente transmiti-los desta forma para os alunos de uma forma mais pedagógica. E é assim que vamos fazendo. Posteriormente haverão outras atividades. Acho que foi uma boa ideia da parte da cultura trazer esta atividade para a escola Maria Manuela Margarido. Espero também que leve às outras escolas do país. Sabemos que em São Tomé e Príncipe nós não damos valor àquilo que é nosso. E a Direção de Cultura, no meu entender, está a tentar fazer algo para resgatar a nossa cultura. Esta foi a primeira vez em que muitos desses jovens assistiram uma atuação de Sleva ao vivo, mas nem assim a atuação dos Plapatela deixou a desejar. Com uma mensagem destinada ao público juvenil, a atuação do grupo encantou os presentes que só teceram elogios à apresentação. Este espetáculo é muito bom e pela primeira vez já ouviu-se ao vivo. É uma manifestação cultural muito importante para nós, visto que é a única em São Tomé e Príncipe. Esta é uma manifestação mesmo, vem representar muitas coisas para os católicos que dizem que era a morte de Jesus Cristo e muitas outras coisas. Ao vivo não, só já assisti na televisão. E o que é que faz a achar deste espetáculo? A achar, tipo assim, é uma coisa muito importante para a nossa cultura e, claro, é muito bom ser apresentada aqui na escola, já que tem mais concentração de alunos. E gostaste? Adorei, amei. É uma coisa muito adicional. Recorde-se que o show de Sleva foi feito pelo grupo Plapatela de Praia Melão, o grupo vencedor das duas edições do concurso nacional de Sleva. E aí E aí E aí E aí